teu nome é quase indiferente e teu rosto já não me inquieta a arte de amar é exatamente a de ser poeta para pensar em ti me basta o próprio amor que por ti sinto és a ideia serena e casta nutrida do enigma do instinto o lugar da tua presença é um deserto entre variedades mas nesse deserto é que pensa o olhar de todas as saudades meus sonhos viajam rumos tristes e no seu profundo universo tu sem forma e sem nome resistes silêncio obscuro disperso teu corpo e teu rosto e teu nome teu coração tua existência tudo o espaço evita e consome e eu só conheço a tua ausência eu só conheço o que não vejo e nesse abismo do meu sonho alhei a todo outro desejo me decomponho e recomponho